Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Osboa e eu vim trazer pra vocês aqui mais uma notícia polêmica de Angélica e Luciano Huck, onde eles ficam loucões, enoitada e um detalhe viraliza. Casal de apresentadores acabou esquecendo o glamour para fazer caras e bocas. Os apresentadores Luciano Huck e Angélica estão entre os nomes mais conhecidos da mídia. Tudo que eles fazem é objeto de comentários na imprensa. O dono do caldeirão do Huck leva ao ar muitos quadros de superação e tenta ajudar os outros. Angélica, que está na televisão desde a década de 1980, ultimamente tem feito algo parecido no Estrelas. Neste sábado, no entanto, eles chamaram a atenção da imprensa durante uma noite, digamos, muito louca. Os dois contratados da Rede Globo de televisão pareciam muito saídinhos durante a noitada do Rio de Janeiro. De acordo com informações de um site muito conhecido, em uma matéria publicada neste domingo, o casal estava em um casamento de amigos na Cidade Maravilhosa. Ao ouvirem a música que marcaram a juventude dos dois, Angélica e Luciano Huck, ficaram ainda mais animados. Um dos sucessos que eles ouviram e fizeram questão de dançar foi Louras Geradas, sucesso do grupo de rock, RPM. Comandado por Paulo Ricardo. É dele a voz da vinheta de abertura de um dos principais reality shows da Rede Globo de televisão, o Big Brother Brasil, a última edição da atração. Primeira, sob o comando do jornalista e apresentador Tiago Leifert, teve uma vitoriosa a estudante do Rio Grande do Sul, Emily, que levou para casa o prêmio de um milhão e meio de reais. Em um vídeo publicado na internet, o casal de famoso conhecido, também por serem pais, de três filhos, Joaquim, o Benício e a Eva, chamou a atenção por um detalhe. Mesmo usando roupas extravagantes e chiques, eles estavam na onda popular, fazendo caras e bocas, até gritando. A diversão dos dois comunicadores deu o que falar. Muitos seguidores participaram diretamente de seus celulares, da brincadeira entre as celebridades. Meu Deus, esses dois são muito loucos, escreveu um seguidor através das redes sociais. Muito feliz, por sinal, no Instagram, segundo informações de uma revista muito importante. A apresentadora compartilhou uma foto com a noiva, Germana, e ganhou elogios. Abre aspas, essa loira lacra demais. Disse um, Deusa, postou outra. A garota ficou muito animada com o fato dos dois garotões demonstrarem afinidade na festa e na vida. Isso sim é que é amor, argumentou um. E você, galerinha, o que você achou da relação dos dois nas redes sociais? Deixe seu comentário, ele é sempre muito importante para nós. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.